Fala galera, bem-vindo ao canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês... Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 6 erros do álbum do Campeonato Brasileiro de 2020. Você já pegou o seu álbum do Campeonato Brasileiro, folhou ele, deu uma olhada e viu Opa, isso daqui não tá certo, tá errado isso daqui, essa informação. Você já percebeu alguma coisa do tipo? Você conhece outro erro, a não ser esses 6 aí que eu vou mostrar? Então, deixa nos comentários se você souber de mais algum, que quem sabe a gente faça um próximo vídeo, uma segunda parte. Fechou? Vamos lá então pro vídeo? Solta a vinheta! Fala galera, bem-vindo ao canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. E se você gosta de álbuns e figurinhas desse tipo de coleção, já peço, convido você a se inscrever no canal, porque aqui você encontra conteúdos de todos os tipos, tudo relacionado com álbuns e figurinhas. Se você tá curtindo, se você já é inscrito, se você não é inscrito e tá assistindo o vídeo também, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos também. Beleza? Bora pro vídeo então. Erros do álbum do Campeonato Brasileiro de 2020. Eu tirei a fonte do site do meu amigo Elias Patrick, o site mundodasfigurinhas.com.br Tem o link aí na descrição, então se você curte também ler artigos sobre álbuns e figurinhas, eu recomendo esse site que é muito da hora, tem muitas coisas boas que saem da cachola do Elias Patrick. É muito bom mesmo, recomendo. Vamos lá galera, vamos para o primeiro erro que foi descoberto e que foi mencionado por nosso amigo Elias Patrick aí. Primeiro erro foi da Arena Castelão. A Arena Castelão, como vocês verem aí na foto, ela cede jogos para o Ceará e para o Fortaleza. Mas repara aí, na Arena Castelão do Fortaleza, na página do Fortaleza, o número de espectadores é de 55.800. Na página do Ceará, é 40.149 espectadores. Eu dei uma fuçadinha na Wikipédia, vi também que o Patrick também colocou aqui a pesquisa da Wikipédia. E na Wikipédia aparece 63.903 a capacidade. Aí bugou tudo, hein? Qual será a verdade? Qual é a capacidade real da Arena Castelão? Então esse é o primeiro erro apontado aí no álbum do Campeonato Brasileiro. O segundo erro apontado é do estádio do Atlético Mineiro. Galera, olha só. Aí na página do Atlético Mineiro, aparece aí escrito Mineirão, 61.927 espectadores. Que é mais ou menos isso, dei uma pesquisada, 62.000, mostra no Wikipédia. Mas o que está de errado aí? Olha bem, é a foto do estádio. Esse estádio aí não é o Mineirão. Esse estádio aí é a Arena Independência. Aí assim, será que é a foto que está errada ou será que é a descrição que está errada? O fato é que os dados embaixo se referem realmente ao Mineirão e em cima é a Arena Independência. Então eu não sei se a Panini queria mostrar Arena Independência ou se queria mostrar Mineirão. Era só inverter e trocar um dos dois dependendo do que eles estariam a fim de fazer. Beleza? Então esse é o nosso segundo erro. Nosso terceiro erro é títulos do Cruzeiro. Títulos do Cruzeiro. Se você reparar ali, o Cruzeiro tem 7 continentais, 3 regionais, 10 nacionais e 48 estaduais. Porém, o Cruzeiro tem apenas 38 estaduais. Sendo assim, mais um erro aí na hora de digitar. Só errou um número só, né? Errou por um. Quase acertou. Mas esse por um valeu por 10. Então esse é o nosso terceiro erro do álbum do Campeonato Brasileiro de 2020. O quarto erro é... Mesmo número na camisa. Esse erro aqui eu já tinha visto antes de ver no site do Patrick. Quem falou pra mim foi o meu amigo Alisson Ribeiro, que também tem canal aí, hein? Eu vou deixar o link do canal do Alisson Ribeiro, também é um canal de figurinhas. Moleque, gente boa pra caramba. O número do Bruno Lopes é o número 9 na camisa. E o do Calil também é o 9. Mas e aí? Dois jogadores com o número 9? Aí não pode, né? O Elias foi a fundo e descobriu que, na verdade, o Bruno Lopes é que tá com a numeração certa. O Calil vai saber que número que é ele, né? Mas não é o 9. Beleza? Então, vamos para o próximo erro. E o quinto erro é o uniforme do Vasco. Aí na página dele aparece o uniforme de casa, uniforme branco com a faixa preta. E o uniforme de fora é o uniforme preto com a faixa branca. Segundo o nosso amigo Patrick, e também pelos meus conhecimentos, o uniforme número 1 do Vasco é o uniforme preto de faixa branca. Então, foi apenas invertido. Olha o estagiário que tá colocando aí. Errou, hein, cara? Errou! Vamos ficar mais esperto na próxima, hein? E o sexto erro se encontra na página 53. No texto ali, como está sendo 2020, da Série B, tem uma afirmação. Que a Chapecoense é mais uma das que disputam pela primeira vez a Série B. Mas não. Se ela tava na Série A e ela subiu desde lá de baixo, ela passou pela Série B. Em 2013, a Chapecoense subiu da Série C para a Série B. Em 2014, ela jogou a Série B e subiu para a Série A. O que acontece é que no ano passado, teve dois times que nunca haviam caídos da Série A para a Série B. É lógico que a Chapecoense subiu em 2014, então ela estava ali apenas há seis anos. Sendo assim, a Chapecoense foi um dos dois times, junto com o Cruzeiro, que nunca haviam caído da Série A para a Série B. Provavelmente, deveria ser essa a informação. Não que a Chapecoense disputa pela primeira vez a Série B. Mas sim, que pela primeira vez ela caiu da Série A para a Série B. Então, é isso, galera. O que você achou desses erros? Você sabia de algum? Você sabe de mais algum? De repente, tem mais erros ainda que a gente não tenha percebido. Se você souber, deixa nos comentários aí. Quem sabe eu faço mais um vídeo fazendo uma emenda desses erros com os que vocês sugeriram. Galera, então o vídeo de hoje foi esse. Sobre erros do álbum do Campeonato Brasileiro de 2020. Se você gostou, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal. E é isso, galera. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo e até a próxima. Patrick, muito obrigado também por deixar eu usar o seu site como fonte de referência. Tudo pelo colecionismo, no nosso caso, de álbuns e figurinhas. Fechou, galera? Muito obrigado, abraço e fui!